Tá vendo aqui, você tá sabendo se é hoje mesmo o lançamento daquele filme novo lá, o do Jurassic Park? Jurassic Park? Você não tá confundindo não? Não é o das tartarugas ninja? Não, não, eu acho que era... Ah, olha só, e não é que você tá certo mesmo, é, tem lançamento hoje de tartaruga ninja nessa terça-feira quando começa mais um Lock News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E falando em um dia de anúncios e lançamentos, tá na expectativa pra ver mais notícias a respeito do lançamento dos novos Ryzen, do lançamento do Raptor Leak? Uhum, entendo, entendo. De fato, nessa semana vemos mais sobre eles. Mas antes de chegarmos lá, tem algo muito mais importante que finalmente ganhou uma data de lançamento pra chamar de sua, os orcs da Intel... Os orcs da Intel. Depois de tantos atrasos, promessas, lançamentos, reviews das placas feitos por insiders e a triste chegada da A380, inicialmente limitada ao mercado chinês, porém ainda assim revisada por diversos canais ocidentais, o Videocardes finalmente teve acesso às datas que o embargo deverá cair pra ARC A770, onde os reviews vão ao ar no dia 5 do 10. Será que finalmente os orcs vão sair da toca? Apenas lembrando que a Nvidia já anunciou suas novas GPUs Adalove Lace e a AMD vai lançar suas novas Radeon no comecinho de novembro, o que significa que esse lançamento tardio da Intel ARC promete ser bem magro. E se o papo é magreza, em outras terça-feiras! Rolou uma notícia de que a Intel estaria simplificando a embalagem do Zenove 12900K e 10980XE, onde essa medida supostamente foi tomada por conta do lançamento do Raptor Leak, o qual também terá uma caixa diferentona pra chamar de sua. Segundo uma imagem vazada pelo leaker HXL, a nova caixa do i9-13900K é um tanto quanto... broxante. Afinal, ela parece ser simplesmente uma versão magra da caixa do i9-12900K, onde o wafer decorativo inclusive mudou de cor e agora é prateado. Ah, Robson, tá certo isso aí, não pode ficar gastando material com embalagem. Enquanto essa certamente pode ser considerada uma preocupação válida, na verdade, a hipótese que o pessoal do videocards levantou nem é essa, e sim que a caixa magriça vai permitir que a Intel entregue mais processadores por carregamento. E as parece que vai ser a primeira vez que a Intel vai repetir uma embalagem de um produto premium, que é um pouco triste. Mas motivos à parte, certo é que faltou muita criatividade pra Intel nessa 13ª geração. E vocês, o que acharam dessa embalagem nova? Deixa aí nos comentários. É, não importa a embalagem. Deixa aí nos comentários, então. E falando em coisas novas... Lembra que nas últimas semanas rolou uma notícia de que os Japas tinham preparado uma nova revisão do PlayStation 5? Sim, aquela mesmo que era mais leve, consumia menos energia, onde até aquele momento os ganhos haviam sido atribuídos a alguma mágica feita pela Sony? Porém agora o pessoal da Angstronomics foi lá e revelou qual foi o truque. De acordo com as informações, os Japas simplesmente optaram por fazer um Die Shrink da APU Oberon, que inicialmente era produzida pela TSM-107 nanômetros e agora é fabricada em 6 nanômetros, o que permitiu uma redução de cerca de 40 milímetros quadrados no Die e consumo reduzido em uns 30 watts, o que é bastante coisa. Essa mudança permitiu ao fabricante tirar mais chips pro wafer, o que juntamente com o sistema de refrigeração mais leve, se traduziu em um console com custo de produção reduzido, onde as estimativas apontam uma diminuição de uns 12% no custo do aparelho, o que foi bom pra Sony ir lá e aumentar o preço do PlayStation 5 em quase todo mundo. E falando em coisas que aumentaram, mas se teve uma coisa que efetivamente aumentou foi o tamanho das soluções de refrigeração utilizadas nessas GPUs da próxima geração, onde como já sabemos as RTX 40 apresentadas até agora são verdadeiros tijolos. Mas e as placas da AMD? Será que elas vão escapar disso? Uma projeção feita por um artista chamado Tec-Tiun... Tec-Tec-Tec... Tec-Tec-Tiun. Tec-Tiun diz que não. A arte mescla os detalhes já revelados na última apresentação da AMD com os rumores. Mostra uma robusta placa 3-slot com um design razoavelmente similar. Só fazer uma observação aqui que 3-slot não é uma placa com slots muito legais no sul, é uma placa com realmente 3 slots. Acho que é importante fazer esse esclarecimento pessoal que não é do sul. No sul é só uma placa muito legal, com slots muito legais. Talvez, deixei nos comentários. A placa mostra um design razoavelmente similar ao da versão de referência da 6900XT, onde aparentemente existem duas fitas e o logo Radeon com RGB. E diferente das placas da Nvidia, essa representação gráfica do 7900XT utiliza 3 conectores de força de 8 pinos, ao invés de um novo padrão de 16 pinos. Mas é justo dizer que provavelmente a versão final também vai utilizar esse novo padrão que veio nas placas founders da Nvidia e todas as outras placas da série 40. Mas realmente achei esse conceito aí bem, digamos que, conceitual. Ué? Por quê? Bom, imagina se o cara usou uma 7900XT para renderizar a 7900XT. Não, brincadeira, mas ela pode ser usada para renderizar essa mensagem do nosso anunciante. E aí Tchau, tchau. E logo depois dessa rápida mensagem do nosso anunciante, é hora das notícias. Tchau, tchau. E isso explica que esse é de fato um problema de software. Esse certamente é um dos problemas que deve estar causando insônia nos japoneses. Outra coisa que deve estar causando insônia, mas dessa vez aos ex-mineradores, são as suas antigas GPUs. Afinal, após tanto tempo sofrendo na mineração, provavelmente expostas à poeira e tudo mais, essas pobres placas precisam de um trato antes de serem vendidas. E claro, um camarada vietnamita arranjou uma solução que, ao menos na cabeça dele, é fácil, rápido e prática. Em um vídeo postado no Twitter, é possível ver os caras limpando algumas rigs de mineração, onde um deles conta com pelo menos 8 RTX não identificadas. E sabe o que eles usaram pra isso? A VAP. Sim, aquela mesma máquina usada pra lavar o quintal ou o carro, a famosa lavadora de alta pressão. Aí o povo acha ruim quando a gente não recomenda ficar comprando qualquer resto de mineração por aí. E falando em achar ruim, não é novidade que, recentemente, a Apple liberou a atualização de segurança para o iOS, as quais restringiram o monitoramento do usuário por meio de apps de terceiros, o que certamente deixou muitas empresas tipo a Meta um tanto quanto frustradas. Agora, imaginem que a mesma Meta foi lá e encontrou uma falha no esquema da Apple e, com isso, continuou monitorando os usuários do Facebook. Alguém surpreso? Então, pois é exatamente isso que aconteceu. E claro, eles foram pegos fazendo isso. Estão negando, mas, como não poderia deixar de ser, as coisas terminaram com o bom e velho processinho, o seu amiguinho, por parte dos usuários. A Meta, ela não pode ver uma brecha que ela deixa a Meta em aberto e, quando chegar, ela dobra a Meta. Mas, amiguinho mesmo, não é o Dolinho, mas sim um modder que bolou uma ferramenta que, segundo ele, permite rodar o Cyberpunk 2077 até mesmo em um PC de batata. O mod, que inclusive é chamado de Performance Boost for Potato PC, permite que os jogadores tenham controle total sobre aspectos visuais do game. Nossa, Robson, é meio exagerada essa descrição, hein? Pior que não, já que, dentre as opções, é possível desativar até mesmo o cabelo dos personagens. E aí você pode jogar com um mod do Kerber em todos os bonecos. O que é um claro indício de que ser calvo ou mesmo careca dá mais FPS nos jogos. Por isso que os testes do Adrenaline dão mais FPS que a gente. Será que é impossível? O resultado final é um jogo capaz de rodar com uma taxa de quadros aceitável, mesmo em 720p, com a pequena contrapartida de que o visual do jogo fica similar ao GTA San Andreas do PlayStation 2. O que talvez dê pra considerar como um retrô, ao invés de ruim e curtir o game mesmo assim. E se o pop são coisas retrô, certo é que o pessoal mais velho que tá aí assistindo o Lock News provavelmente já deve ter jogado ou ao menos ouvido falar do Tibia, que não se trata de um osso, mas sim de um MMORPG clássico que tá aí na ativa há pelo menos 25 anos. Onde o seu desenvolvedor, a Sipsoft, resolveu lançar uma baita de uma atualização comemorativa pro clássico. Olha aí, gráficos 3D, algum update de conteúdo? Que nada, a atualização deve adicionar som ao Tibia, incluindo uma música tema pro jogo. Ponto negativo dessa atualização é que os jogadores provavelmente vão ter que fazer upgrade em seus computadores. Afinal, o Intel 4004 não deve ser capaz de manter os 30 fps com som ativado, sendo necessário um 8086 pra isso. Fazer o que, né? É a evolução natural das coisas. Só que tão natural quanto isso é esperar que alguém que tenha cometido um crime seja preso, não é mesmo? Pois foi exatamente isso que aconteceu com o hacker responsável pelo vazamento do GTA 6 de outra terça-feira. Segundo a polícia britânica, o principal suspeito é um adolescente de 17 anos que, além do vazamento da Rockstar, também é visto como suspeito naqueles ataques que rolaram contra Uber, Samsunga, Microsoft e NVIDIA. Ou seja... Bom, falando em se fuder, tem interesse em comprar um veículo elétrico? Até tenho, mas é muito caro aqui no Brasil. Então seus problemas se acabaram. Afinal, um carro chamado Logigo Liru, que é fabricado pela Jinping, acabou de chegar ao mercado. Chinese Democracy, não foram revelados maiores detalhes sobre as suas especificações. Mas o preço parece animador, ó. Apenas 70 mil reais. Que é um valor bem próximo daquele cobrado por um modelo de entrada com motor a combustão. E... Alô? Ah, sim, sim. É, eu tô lendo essa... Letras miúdas? Como as... Ah... É, desculpa aí, pessoal. O redator ligou aqui e falou que é pra avisar um detalhe. Esse carro não pode rodar aqui no Brasil por falta de ABS e airbags frontais. O que significa que isso aí vai circular em lugares fechados. Onde a empresa que pretende vender ele por aqui quer posicionar esse carro como uma alternativa a esses carrinhos de golfe que usam nos aeroportos. Curte jogar um futebolzinho virtual, mas não é exatamente um jogador lá muito habilidoso? Tipo daqueles que culpam o controle pela derrota? Ou que se sente mal pelos comentários críticos feitos até mesmo pela narração do jogo? Pensando exatamente nesse público, a EA tratou de incluir no FIFA 23 uma opção que permite desabilitar os comentários críticos da narração. Ou seja, você vai poder ser perna de pau à vontade, sem que tenha alguém lá para ofender os seus sentimentos. Legal, né? E agora que as orcs... Ah, arcs? Tem até uma data de lançamento para chamar de sua. A Intel resolveu ir lá e mostrar o XESS, porque eu não vou pronunciar isso que é muito difícil. E é o seu concorrente para o DLSS e o FSR. Onde o dev do Capframe X foi lá e testou o negócio no Shadow of the Tomb Raider, usando uma 6800 XT. O resultado foram ganhos de desempenho bastante razoáveis, isso em resolução 4K, com o Ray Tracing ativo e no Ultra. Agora, resta ver como isso afeta a qualidade de imagem. Pô, essa minha mesa é muito apertada. Queria que o monitor tivesse tamanho flexível. Aí é só diminuir, ele já era. Se de alguma forma você se identificou com isso, saiba que a Intel, em parceria com a Sensunga, demonstraram um monitor deslizante. E você pode simplesmente variar o tamanho na horizontal. Bem legal, eu tinha mostrado o monitor dobrável e agora tem o deslizante. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não foram mais rápidas do que a AMD, que finalmente botou suas tartarugas ninja no mercado. Depois de tanto tempo escondidos no esgoto, finalmente chegou a hora do desfecho da história do Rafael. Onde no dia 26, a AMD liberou as tartarugas para saírem do covil. E claro, aqui no canal a gente tem o review do 7950X e do 7600X. Só dá uma olhada aí na descrição, logo abaixo do botão de curtir e se inscrever, que deve ter o link por aí. Tem o link ali, né? Tem que ter o link, né? Melhor vocês conferirem. Sobre as novas CPUs, a AMD introduziu no mercado quatro novos modelos. O 7950X, 7900X, 7700X e 7600X. Com exatamente a mesma contagem de núcleos dos antecessores da série 5000. Porém, usando a nova arquitetura Zen 4 e processo de fabricação de 5 nanômetros da TSMC. O que permitiu a empresa aumentar consideravelmente a frequência em relação à geração anterior. Em relação ao desempenho, os novos processadores brilharam nas aplicações. Superando os seus antecessores e o 12900K por larga vantagem. E nos jogos, ainda que os Ryzen 7000 tenham se saído bem, a própria AMD se encarregou de ofuscar um pouco o seu brilho. Afinal, o grande campeão aqui continua sendo o Ryzen 7 5800X 3D. Tá bem interessante, você devia dar uma conferida lá no vídeo. E vocês que acharam um dos novos processadores, vão correr pra fazer upgrade? Vão esperar pra ver o que a Intel vai entregar com os Raptor Leak? Na espera das placas mãe B650 com preços mais camaradas? Vai ficar na M4 mesmo? Deixa aí nos comentários. Só que com preço camarada de verdade, só essa dica de promoção da semana. E essa dica de promoção da semana é ó... Especial. E a dica de promoção da semana é um lançamento. É a cadeira gamer Lock Gamer. Ela tem três cores diferentes. Preto com branco. Preto com osa. E preto com preto. Suporta até 180kg. Tem braços 4D. Tecido respirável. E suas almofadas e encosto tem regulagem invisível. Ela tá custando 1499 da terabyte. Então corre que é enquanto durarem os estoques. E caso você seja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Logo depois o botão de curtir e se inscrever no canal. E se você quiser aproveitar um desconto extra, você pode virar membro aqui no canal. E vai ter um cupom exclusivo pra quem for membro. Mas corre porque são limitados. E se sobrar alguns cupons, ainda vai rolar lá no nosso grupo de promoções do Telegram. O link tá aqui na descrição e pra entrar nesse é de graça. Então corre lá pra aproveitar esse lançamento e as vantagens pra quem for membro aqui do canal. E por falar em lançamentos... E se você acha que as coisas pararam nos Ryzen, você tá muito enganado. Afinal, nessa terça-feira, a Intel também tratou de anunciar oficialmente o Raptor Leak. O que foi feito em um evento transmitido online. Em relação ao Alder Leak, a Intel estará adicionando e-cores por toda a linha. Onde os i5 e i7 deverão ganhar 4 e-cores, enquanto o i9 ganhará 8. Além disso, os novos processadores deverão manter a compatibilidade com o DDR4 e DDR5. Assim como o suporte ao socket LGA1700. Bastando uma atualização de BIOS pras atuais placas-mães suportarem o Raptor Leak. Dos números de desempenho, a Intel promete mais 15% no single thread e mais 41% no multi-thread. Novamente em relação ao Alder Lake. A Intel até comparou com os Ryzen 5000, mas acabou engolindo a concorrência. Literalmente, esqueceram de mostrar a barra de performance do Ryzen 7 5800X 3D. Que continua causando dor de cabeça para a Intel. E mostra que a performance talvez não tenha um ganho tão grande. Se comparado ao melhor CPU gamer Ryzen 5000 que a AMD já lançou. Um problema que a AMD também teve no lançamento dos Ryzen 7000. E que também nos dá uma ideia de como pode ser a performance comparado com os Ryzen 7000. Como 7950X, 7600X, 7900 ou 7700X. Já sobre os modelos, o i9-13900K tem configuração de 8 performance mais 16 efficient. Frequência máxima de 5.8 GHz, 68 MB de cache. E um preço de 583 dólares para a variante K e 564 para a KF. Enquanto o i7-13700K é um 8 performance mais 8 efficient com boost de até 5.4 GHz. E preços que vão dos 384 aos 409 dólares. E por fim, o i5-13600K, que vem na configuração 6 mais 8. E preços que vão dos 294 aos 319 dólares. Além disso, a Intel também anunciou que uma versão com boost de 6 GHz virá um pouco após o lançamento. O que é provavelmente o 13900KS dos rumores. E vocês, gostaram dos novos modelos da Intel? Vai da tartaruga ou dinossauro dessa vez? Deixa aí nos comentários. Ah, Rob, esses processadores novos até que são legais. Mas sabe como é que é, né? É muito caro fazer esse upgrade. Pra mim tem que ter um negócio mais baratinho e tal. Então que tal algo grátis? Claro, não se trata de um processador gratuito, mas sim de jogos. Afinal, toda semana a Epic Store tem algo pra todos nós. E essa semana, os jogos são o Rumble. Que parece ser uma espécie de jogo de plataforma multiplayer e o DRL. Que é mais um simulador. Onde esse aí é o Drone Racing League Simulator. Sim, um jogo de corrida de drone. Ah, e tem mais uma coisa. Não se esqueça do Amazon Prime. Que você pode usar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra pegar o Prime grátis por um tempo. Podendo resgatar uma porrada de benefícios e até alguns jogos grátis. Tipo o Shadow of Mordor e o Assassin's Creed Origins. E além disso, ainda tem o frete grátis em diversos produtos da Amazon e promoções exclusivas. E além de todas essas vantagens, você ainda tem mais uma. Mas antes, você precisa clicar aqui no botão de curtir e se inscrever no canal. E principalmente, clicar ali no sininho pra não perder as notificações. E nunca esquecer quando é terça-feira e volta mais um Lock News.